Um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente promete facilitar a compra nos supermercados e nas farmácias para as pessoas cegas. Ele ainda precisa de ajustes, mas o resultado inicial é bem promissor. Regina é uma pessoa cega desde os 7 anos de idade. Ela é alfabetizada em braile, mas na hora das compras nem isso ajuda. A gente tem os cosméticos, alimentos, remédios, a gente tem braile, mas nem sempre é um braile que é possível ler. Foi para ajudar nessa tarefa que a empresária Tatiana Duarte criou o aplicativo Alia. Então ele vai identificar, ele vai orientar o usuário, se eventualmente não localizou, ele vai dar um aviso sonoro de vir o produto até ele localizar. A localização é muito rápida. O aplicativo, que é de graça, pode ser baixado pela internet. Para testar a novidade, convidamos a Thaís. Na entrada do supermercado, ela nos explica como normalmente faz no dia a dia. Geralmente eu solicito o auxílio de um dos funcionários e vou com uma lista pronta. Hoje, com o aplicativo em mãos, ela começa tentando escolher leite. Como o aplicativo precisa ler o código de barras, a pessoa precisa girar a embalagem até que o celular encontre o símbolo, que vai identificar o que está nas mãos. Isso pode demorar. Código de barras não detectado, vire o produto. Código de barras não detectado, vire o produto. Produto detectado. Voltar até o produto não encontrado em nossa lista. Então esse produto não está cadastrado, então eu já vou ter que procurar um outro. Vamos ver se esse aqui está. O aplicativo terá um alcance maior à medida que mais empresas e indústrias cadastrem seus produtos. Vamos tentar então um macarrão. Produto não encontrado em nossa lista. Macarrão também não deu para comprar. Vamos para o corredor do café. O primeiro também não está cadastrado. Mas damos sorte com o segundo. Produto detectado. A autonomia. A questão de descobrir que pelo menos em um pequeno ponto, eu não precisei da ajuda do olhar do outro, da paciência do outro. Enquanto isso, cada um de nós também pode ajudar um pouquinho. O aplicativo aceita a colaboração de quem quiser e puder inserir novos produtos. E quando estiver no supermercado fazendo compras e encontrar alguma pessoa com deficiência, pergunte como pode ajudar. Eu garanto que vai valer a pena para os dois lados. Hoje, como guia vidente da Is, ela me deu uma aula. Eu te dei o meu cotovelo. Isso é certo? Sim. É a forma mais correta e segura de você conduzir uma pessoa com deficiência visual. Mas quando a gente vai passar por um lugar estreito, eu tenho que te avisar verbalmente? Não é necessário. Você fazendo apenas o movimento de dobrar o seu cotovelo para trás, eu vou entender que aqui tem uma passagem estreita e eu vou passar com total segurança. A gente não depende só da tecnologia para incluir as pessoas. A gente precisa da sororidade, a gente precisa do olhar do outro. A pessoa com deficiência visual, ela só é limitada se ela quiser. E para ela ser uma pessoa com autonomia, a gente precisa da ajuda de vocês.